Música Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Em Mãos Animais um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes e a gente fala do nosso trabalho, né amiga? E a gente convida vocês para conhecer o nosso trabalho e participar do tratamento espiritual aos animais que acontece todas as segundas-feiras às 20h, no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na Rua Força Pública 268 Se você por algum motivo não puder levar seu animal, você pode fazer o tratamento à distância é só mandar um e-mail para nós, no marcelbenedete.com.br e a gente vai enviando para vocês as orientações de trabalho como fazer, como proceder para participar do trabalho As vibrações do tratamento à distância acontecem entre 21 e 21 e 30 que nesse momento normalmente a gente recomenda que faça o Evangelho no Lar durante a vibração e a gente convida também para vocês conhecerem o nosso trabalho no nosso site, marcelbenedete.com e o nosso Facebook, grupo Irmãos Animais, marcelbenedete Perfeito. E a gente também agradece a todo esse pessoalzinho mais uma vez da TV Web Luz que agora estão com a Rádio Web Luz também e então acessem que está muito legal, tá pessoal? Acessem também, a gente tem pela TV Web Luz o canal no YouTube e inscrevam-se que lá vocês podem ver não só os nossos programas anteriores mas como também outros programas da TV e a gente manda um grande beijo para eles que fazem um trabalho incrível um beijo meninos e a gente está acabando, né Miriam? Só faltam mais quatro aulas, mais três, né? com a de hoje a gente acaba o nosso curso de animais e espiritualidade e hoje a gente vai falar de um tema bem legal que é o que o pessoal tem muitas dúvidas o que acontece com os animais, se eles voltam para a gente depois que desencarnam se voltam na mesma família se é a primeira vez, se não é que estão conosco se eles podem escolher a espécie se já vão ser seres humanos ou não se eles podem, né? quando vão na fase de humanidade retornar como animais novamente tudo isso a gente vai ver pelo Espiritismo, né? e a gente começa falando uma frase de Jesus que eu acho que define bem né Miriam? que está no Evangelho segundo o Espiritismo também ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo ninguém ele colocou ninguém ele não colocou o ser humano não pode ver o reino do céu se não nascer de novo é ninguém ou seja, a lei da evolução vale para todos, né? com certeza como a gente sempre fala somos todos espíritos somente em estágios evolutivos diferentes e para que a gente possa evoluir a gente precisa da reencarnação essa oportunidade que Deus dá a todos nós, espíritos para que a gente possa progredir sem dúvida e a gente sabe, né Miriam pela doutrina espírita que não tem outra maneira de evoluir a não ser reencarnado reencarnado e isso não vale só para o ser humano vale para os animais também vale para os espíritos e a gente tem no livro dos espíritos, né Miriam o que eu mais gosto da doutrina é que todo tipo de pergunta que a gente imagina tem a resposta só não acha quem não quer que não estuda, né? e a gente vê na questão 599 do livro dos espíritos que está no capítulo dos três reinos no item os animais e o homem Kardec pergunta assim a alma dos animais quando fala da reencarnação pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? a resposta dos espíritos não ela não tem o livre-arbítrio e aí a gente vai parar para explicar um pouquinho, né Miriam eu acho interessante logo na pergunta de Kardec que ele já fala assim ele já está afirmando que reencarnar porque se pergunta se o animal pode escolher a espécie quer dizer que eles reencarnam e lembrando que quando ele coloca não tem o livre-arbítrio ele está referindo a escolher a espécie que vai reencarnar é uma questão bem clara da mesma forma que muitas vezes na maioria das vezes nós também não podemos escolher de que maneira vamos encarnar em que situação a gente pode até dar uma sugestão mas nem sempre mas o plano espiritual vai estudar cada caso e verificar se realmente é necessário ou não sem dúvida, né? a gente lembra um pouco, né Miriam da aula que a gente deu que a gente estudou junto aqui sobre o livre-arbítrio dos animais que se restringe à vida material a vida material então a vida espiritual está nas mãos dos espíritos não está nas mãos deles porque eles não sabem sequer que são espíritos o que acontece com eles como a gente já falou aqui também eles passam por um plano espiritual com certeza se sentem bem porque não estão mais doentes porque a doença era do corpo eles estão felizes, né? não sofrem com a ausência da gente por que que não sofrem? pela bondade dos espíritos, né Miriam? que recebem tanto carinho quanto nós damos e outra, eles trazem a gente não percebe muitas vezes mas eles trazem, né? como dizia o Chico quando nós amamos muito os nossos animais os espíritos amigos trazem de volta para que não sintamos a sua falta eles trazem os animais para nos visitar, né? e que essa separação não é traumática, né? se a gente acredita na vida espiritual e sabendo que eles continuam vivendo só que a diferença é que sem doenças e que vão reencarnar e a gente vai ver que eles podem reencarnar novamente conosco dependendo da programação evolutiva se não reencarna conosco nessa existência numa outra vida com certeza e a gente vai ver também, né Miriam? que a reencarnação deles conosco na maioria das vezes não é a primeira vez e não vai ser a última né? então a gente vê novamente no Evangelho segundo o Espiritismo no item no capítulo 4 no item 18 os laços de família não são destruídos isso já é o tema não são destruídos pela reencarnação eu acho essa frase lindíssima super consoladora porque a gente sempre lembra que a gente tem a nossa família material e a nossa família espiritual e muitas vezes a nossa família espiritual nem sempre são nossa família material que a gente a nossa família material são aquelas pessoas que a gente tem que conviver durante o período pra que a gente possa resgatar auxiliar ou eles nos auxiliarem também e os animais também fazem parte dessa família né? tanto material como espiritual então muitas vezes nem todos os animais que estão com a gente que a gente tá colhendo faz parte da nossa família espiritual da nossa família espiritual isso não faz parte da nossa família espiritual mas convivem com a gente aqui na matéria e quando a gente desencarna eles continuam junto com a nossa evolução na nossa família espiritual né? e isso é bem consolador e tanto a reencarnação como a encarnação como o desencarne não vai nunca jamais quebrar esse laço de família isso é tão consolador né? é muito lindo né? essa é a beleza do espiritismo a gente tem essa certeza que nós não perdemos ninguém a gente se separa momentaneamente das pessoas a gente não perde né? das pessoas e dos animais por isso que é importante a gente confiar em Deus né? em todas as situações é importante a gente confiar naquilo que Deus faz pra nós né? eu acho que muitas vezes falta a nossa confiança em Deus né? que a gente questiona muita coisa a gente acredita assim a gente sabe que Deus nos criou criou os animais criou as plantas mas na verdade na hora mesmo do testemunho né? a gente não acredita muito a gente ainda duvida um pouco e isso que a gente precisa aprender a acreditar de verdade né? a ter essa segurança de que a vida aqui na Terra é só uma passagem né? que a gente vai retornar pro plano espiritual que a verdadeira vida que a gente tem a gente e todas as criaturas de Deus inclusive os animais as plantas né? todos passam para o plano espiritual eu me lembro muito de um texto do Herculano Pires em que ele diz todas as coisas da criação passam para o plano espiritual os minerais né? porque é relatado através do Chico as casas então aquilo é o mineral que passou também pro plano espiritual os vegetais os animais e a gente e a gente também né? inclusive na Bíblia não tem nada que fale isso e ouvindo Herculano Pires ele comenta inclusive que na Bíblia se fala sobre as duas Jerusaléns a Jerusalém celeste e a Jerusalém terrestre e que uma é parecida com a outra porque está muito perto da Terra né? e a gente mira na revista espírita que geralmente as pessoas não leem mas são a revista espírita é tão importante que a gente sempre fala que tem 12 volumes são as experiências de Kardec em relação à doutrina são várias comunicações de todos os temas mediunidade reencarnação inclusive os animais né? se fala na revista espírita e essa revista Kardec publicava todos os meses né? tanto que a cada ano está dividido em meses né? e é fantástico e a gente indica né? que as pessoas possam ler porque é maravilhoso com certeza e tem mais de 60 itens sobre os animais sobre os animais de explicações falando de todos os temas e logo veja bem não é um assunto os animais tão sem importância porque logo na primeira revista espírita de 1858 no mês de agosto quando se fala de Júpiter os espíritos já falam dos animais é muito interessante quando se fala como que é o planeta Júpiter né? e os espíritos eles falam assim é o caso eu fiquei tão encantada quando ele usou esse termo dos espíritos animais quando ele fala isso minha amiga já prova que os animais não só tem alma como tem espírito que fica um tempo um plano espiritual sim porque se tem espírito é porque fica porque a alma é o espírito encarnado quando se liberta é só espírito né? então ele repetindo é o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter se aperfeiçoaram ao mesmo tempo que nós e com a nossa ajuda a lei é mais admirável ainda ela faz tão bem do seu dovitamento ao homem a primeira condição para sua ascensão planetária que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar para si todo animal que em alguma de suas vidas anteriores lhe haja dado provas de afeição essas simpatias que formam no mais alto famílias de espíritos agrupam também ao redor das famílias todo um cortejo de animais devotados é maravilhoso isso e responde e coincide com a a questão das famílias espirituais não é o que a gente falou no evangelho os laços de famílias não são destruídos com a reencarnação e eles porque a gente sabe que nós vamos passar tantos animais com todos os espíritos por diversas fases diversos planetas não exatamente somente na terra cada vez que nós evoluímos partimos para outros mundos há muitas moradas na casa de meu pai e conforme eu vou evoluindo eu vou vivendo numa morada e esses animais vão nos acompanhando a gente como ele diz aqui o que eu achei eu fiquei mais encantada é quando ele fala se aperfeiçoaram ao mesmo tempo que nós conosco e com a nossa ajuda ou seja olha tudo o que a gente vê na doutrina que eles são nossos auxiliares nossos companheiros de jornada eles vão isso depende muito mais da gente do que eles eles vão evoluindo com a nossa ajuda e a gente junto com eles a gente vai passando por esses processos né então eu acho essa esse esclarecimento dos espíritos em relação à evolução dos animais é a nossa fantástica é muito lindo de ver e mostrando a nossa responsabilidade perante esses irmãos animais né a todos os espíritos que nós evoluímos primeiro que eles aprendemos primeiro que eles então é a nossa obrigação auxiliar esses espíritos que estão vindo como a gente sempre fala né Miriam é como se fosse uma escola os animais é como se estivessem na infância ainda no primeiro ano a gente pode estar na oitava série porque a evolução não é tão grande assim porque muitas coisas eles nos ensinam por exemplo o amor o perdão eles não tem o menor constrangimento de doar amor não tem o menor constrangimento de pedir desculpa do jeito deles e a gente fica tudo cheio de melindre né porque na verdade está lembrando que nós já passamos por isso lembrando essa inocência que a gente teve e que mostra a pureza do espírito e que nós perdemos ao longo muitas vezes da nossa jornada espiritual por conta da nossa vida material a gente deixa que a nossa vida material tome conta do coração e a gente acaba esquecendo a nossa vida espiritual não tenha dúvida e ele continua né quando ele fala o grupo agrupam essas simpatias que formam no mais alto famílias de espíritos ou seja mais uma vez provando que eles fazem parte da nossa família espiritual que nada é por acaso que não existe um acaso na casa de Deus nada é por acaso eles não estão conosco por acaso nós não fazemos parte da vida deles por acaso e que a gente tem que aprender definitivamente a respeitá-los e entender que eles estão junto conosco porque eles não são nossos escravos né e a gente vê na doutrina e quando a coisa é verdadeira em vários lugares a gente vê a mesma resposta no livro Consolador que a gente já falou aqui muitas vezes na questão 79 que é o livro descongrafado pelo Chico que é o Emmanuel falando perguntam assim como interpretar nosso parentesco com os animais já está afirmando também que nós somos parentes dos animais como Herculano dizia que nós somos animais no corpo e no espírito nós fazemos parte disso né nós somos parentes dos animais no corpo e no espírito e a resposta do Emmanuel é muito clara né considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um por via de fecundas realizações através de numerosas experiências chegarão um dia ao chamado reino aminal fazendo parênteses a gente relembra que reino aminal não é que nós somos uma graduação a parte que reino animal é uma linguagem filosófica é só isso como por sua vez alcançaremos no ex-quartos milênios a situação de angelitude ou seja eles vão um dia se tornar chegar a fase de humanidade como nós vamos chegar a fase de angelitude só que eles estão muito mais perto da fase de humanidade do que nós da angelitude né Miriam com certeza é um caminho que não tem ele é infinito a gente não sabe o tamanho do animal até o homem é uma coisa finita e do homem até a angelitude a gente não tem essa noção de finito né então assim eu sempre falo que a gente está anos luz longe de Jesus por exemplo anos luz nossa é muito tempo é muito tempo pra eles pra nós não é tanto e aí a gente vê novamente a gente vê novamente ele falando que eles vão evoluir né Miriam assim como nós vamos evoluir também e que fazem parte dessa caminhada tá na mesma jornada que a gente que as leis de Deus valem para todas as suas criaturas e isso vale para o mineral para o vegetal para o animal para nós porque quando a gente começa a estudar doutrina a gente tem que entender que somos todos espíritos independente do estágio que estamos se estamos no estágio ominal animal vegetal ou mineral somos todos espíritos do átomo ao arcanjo e isso é muito difícil dentro da doutrina espírita por conta do nosso orgulho e preconceito e no livro dos espíritos ele coloca muitas vezes que nós tínhamos que ter vergonha desse da nossa inteligência limitada muitas coisas eles não podem nem passar porque a gente nossa inteligência é muito limitada e nosso orgulho e preconceito ainda não deixa definir não deixa entender as coisas tão claras de Deus a gente se acha muito inteligente mas a minha caixão me dá um baile um baile inteligência e a gente continuando às vezes a gente vê questões assim ah não na próxima reencarnação ele vai já ser humano também não é para ir esse salto não é tão grande existem eles evoluem não só aqui na terra como em outros planetas também assim como nós mas o que é pior a gente vê muitas vezes ah não esse cachorro é meu tio que voltou como eu vi uma vez ele não aprendeu muito bem as coisas voltou como animal para aprender gente isso não existe não existe o retrocesso sou eu falando não somos nós falando né Miriam na questão 612 no livro dos espíritos no capítulo mente em psicose Kardec pergunta o espírito que encarnou no corpo de um homem poderia encarnar-se no corpo de um animal a resposta é clara isso seria retrogradar e o espírito não retrograda o rio não remonta a nascente perfeito perfeito porque muitas vezes a gente se pega a definição de outras filosofias que não é doutrina espírita e aí você acha que é tudo muito bonito mas na verdade quando a gente estuda a doutrina espírita a gente vê que isso não é verdade se a gente realmente evolui não é como voltar atrás se a gente aprendeu realmente o que tinha que aprender se a gente passou pela oitava série a gente não vai retornar novamente na infância não a gente aprendeu aprendeu a gente pode ficar parada lá se não estudar pode esquecer por alguns momentos mas a gente não vai voltar novamente a fazer o prazinho você pode ficar lá parado se você não estudar você vai ficar reprovando reprovando nunca vai sair da série mas nunca vai voltar pra lá porque tudo que você aprendeu você guardou mesmo que você tenha uma doença ou um problema neurológico alguma coisa mas aquilo vai estar guardado no seu espírito vai estar guardado no espírito então não existe como dizem os espíritos não existe existe o retrocesso não tem como um ser humano voltar a ser animal novamente isso não existe porque o espírito nós repetimos novamente quando evolui não retrograda mais não tem como desaprender o que aprendeu e é importante também a gente lembrar que os espíritos ainda não nos passaram como que acontece essa troca de evolução e que espécie vai acontecer talvez porque a gente ainda não está preparado depois a gente só tem uma na gênese que geralmente como você muito bem disse uma vez não tenho o costume de ler na gênese existe a questão da probabilidade que a última encarnação pode ser dos primatas por quê? porque é um animal com algumas características humanas por exemplo os dedos já são mais arredondados pode ser mas a gente não tem certeza porque nós não temos condições ainda de saber sobre isso e hoje a gente fica por aqui um grande beijo a todos e até a próxima se Deus quiser até a próxima